Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, emissoras de 1981, de hoje, domingo, 27 de maio de 2012, vamos às manchetes. Guia, 10 dicas para não cair no cônfuge de cresta em paz. Na revista Jaé, várias mulheres já me cantaram, você vai saber a respeito da cantora Paula Fernandes. Na sessão ataque, vergonha. Você vai saber a respeito do empate do Flamengo com o Inter de Porto Alegre. Essas são as outras notícias de capítulo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Chico, e com algumas notícias do Teus Filhos Contor. Hoje tem seu 1.15, da promoção Relógio do Dia, seu jornal dia. E mais, é hoje. 7 selos mais 9,90, você receberá duas canecas da promoção Namorados do Dia. Hoje, grátis, guia mais atualizada do Brasileirão, tem 64 pagos. Fichas de craques, golaço de 3D, tabelão da série A, peça ao seu jornalheiro. Torcida premiada nos supermercados do Navarra, sorteio de mais de 1 milhão em prêmios. O César Cielo, que está fazendo propaganda com seu premiado nos supermercados do Navarra. Sorteio de um carro toda semana. Vai lá, supermercados do Navarra, tudo por você. Ok? E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias de Cine Saber, o Ano Mais, o Jornal André Mourinho já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nación social, Sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana AN1090, que o reação saudade, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que o leite de caixinha falou para o leite de sacolinha? Daqueles tipo C. Não sabe? Leite de sacolinha ou leite... O que o leite de caixinha falou para o leite de sacolinha? Tipo leite tipo C. Não sabe? Vem pra caixinha você também. Vem! As notícias, por favor. 101.1 CBS FM Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia! Agora me lembrei, é leite de saquinho, que é o leite de bucê, né? E o cara da piada colocou leite de sacolinha. Muito bem. Agora vamos lá. As notícias agora. Guia. 10 dicas para não cair no conto do crédito fácil. Nas páginas 26 e 27. Com a queda das taxas de juros e o aumento da oferta de empréstimos, o consumidor deve ficar alerta e controlar o orçamento doméstico. Confia nas duas páginas citadas por mim ou entra ações de especialistas para evitar que as contas fiquem no vermelho. No caderno da baixada, beleza que valeu na baixada. 13 cidades têm concursos de missis. Na sessão ataque, Vasco vence a Lusa por 1 a 0. Gol de Alexandre de bicicleta e é líder. Vergonha. Flamengo abre dois gols de diferença, mas cede o empate e jogo com o Inter termina em 3 a 3. Substituído, Ronaldinho Gaúcho sai de campo vaiado. Torcida chama time de sem vergonha. Detais entre as páginas 46 e 48 na sessão ataque. Tanto o empate do Flamengo quanto a vitória do Vasco, que deixou o Vasco na liderança do brasileiro deste ano. Na revista Já É, várias mulheres já me encantaram. Paula Fernandes lança o disco Meus Encantos e fala da sede dos fãs Meninos e Meninas. Ela confessa que não se apaixona facilmente. Detais na página 20 da revista. Ainda na revista, Vigilantes, Suzy Rego emagreceu 10 quilos com dieta dos pontos. E ainda ela já é, a fazenda. Veja as mudanças na decoração e regras do reality. E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Prova irrefutável. João Paulo II encobre pedofilia de sacerdotes. Em 1997, Luciano Estorero, representante do Papa João Paulo II, pediu aos dirigentes eclesiásticos para se abster de cooperar com a polícia para proceder legalmente contra os cardeais pederastas. A cópia da carta assinada, Dublin, uma carta do Vaticano de 1997, aconselhou os bispos católicos irlandeses a que não relatasse à polícia todos os casos suspeitos de abuso infantil. Uma revelação que os grupos de vítimas descobriam como prova irrefutável que necessitavam para demonstrar que a igreja impôs uma prática universal de acobertar os crimes dos padres pedófilos. Prova irrefutável. Joelle Castellini, diretora do Grupo de Defesa dos Estados Unidos, de sobrevivência de abusos praticados por padres, descreveu a carta como prova irrefutável de que estavam se procurando. O Vaticano ordenou aos bispos da Irlanda para evitar qualquer denúncia contra padres pedófilos daquele país. A agência revelou o conteúdo da carta. Ela justifica que o procedimento judicial deu origem a sérias reservas de caráter tanto moral como canônico. Os grupos defensores das vítimas argumentaram que este documento é a prova de que o Vaticano manteve a política de sigilo em todo o mundo para evitar que saísse a público caso de abuso infantil. Estorreiro, que morreu em 2000, escreveu para os bispos da Irlanda, que denunciava obrigatoriamente o abuso de menores para a polícia, levanta sérias reservas de natureza, tanto moral quanto canônico. Encarga os criminais contra o Papa. Ajude a levar Ratzinger a julgamento. Urgente alerta aos meios de comunicação. Apoie a solicitação diante da Corte Penal Internacional de Haia, antes do dia 15 de maio. Quer dizer, então já passou, mas enfim, vou continuar a leitura. 28 de abril de 2011. A Fundação Proteja Teus Filhos anuncia hoje seu total apoio às ações legais interpostas contra o Papa Bento XVI diante da Corte Penal Internacional de Haia, ICC em inglês, por crimes contra a humanidade. Portanto, estamos fazendo um chamado mundial a nossos afiliados, sobreviventes e amigos, instando-lhes a ser parte direta neste processo histórico, expressando seu respaldo à solicitação apresentada ao ICC para processar o Papa. Dia 15 de maio, o promotor, Dr. Luiz Moreno Campo, revisará a solicitação apresentada pelos advogados alemães, Christian Saier e Gerd Herzl, e decidirá se há evidências suficientes contra Josef Ratzinger, o Papa, para continuar o processo penal por encobrimento de crimes ao redor do mundo. Por esta razão, a Fundação Proteja Teus Filhos, convida todos aqueles que estejam de acordo com a apresentação de cargos contra Ratzinger, a escrever imediatamente uma carta ao promotor, expressando-se em respaldo à Fundação Saier Herzl. Requer-se a ação imediata, já que o doutor Campo tomará sua decisão dia 15 de maio. Foi dia 15 de maio passado, não, foi 15 de maio de 2011, ano passado. Mas mesmo assim, eu vou ler. A carta pode ser escrita em inglês, espanhol ou alemão. Por favor, diz a carta Você também pode participar online imediatamente, ou melhor, você pode participar online mediante a apresentação, desculpa, de sua aprovação à página web dos advogados. Saier Herzl, que é o jh.to barra justicia, que é em espanhol, tá? jh.to barra justicia, né? É o justicia, né? A Fundação Proteja Teus Filhos recebeu em primeira mão evidências de crimes cometidos contra milhões de crianças por parte de sacerdotes, freiras e orquestrados pelo Papa. Esta é a oportunidade para qualquer pessoa que tenha sido vítima, ou que estiver em desacordo com genocídios, repulminantes, experiências com humanos, abusos sexuais, torturas, exploração de crianças, lobotomia, tráfico de órgãos, lavagem de dinheiro silenciado de falar por... Iosef Rássica E agora, as notícias do site Bofo Chico Ana Maria diz que manhãs da TV ficarão mais inteligentes com Fátima Bernardes. A apresentadora garante não haver rivalidade com a futura colega das manhãs. Muito tem se especulado sobre o destino Mais Vocês, Ana Maria Bragana Globo, com a chegada do novo programa que Fátima Bernardes irá apresentar nas manhãs da Globo. Pois a Loura parece estar bem tranquila com a chegada de sua nova companhia de horário. Aninha vai além, elogia o trabalho jornalista, dizendo que as manhãs vão ficar com mais conteúdo. Acho que as manhãs da TV brasileira, mais particularmente da Globo, vão ficar mais inteligentes. Não tem dúvida nenhuma disso. A chegada da Fátima Bernardes só vem acrescentar, diz a apresentadora. E na conversa com o Fuxico, Ana Maria continuou tecendo elogios à mulher de William Bonner. Vai acrescentar e muito. Fazemos parte de um time, e esse meu time se chama Rede Globo. E estamos tentando fazer o melhor a cada dia. A Fátima só vem acrescentar tudo o que vem com muito bom antes e muito bom depois, só tende a melhorar tudo. Ela é uma mulher brilhante. Ana Maria rebate fofocas à mídia sobre uma suposta rivalidade entre ela e Fátima. Quem me colocou de um lado e a Fátima do outro, eu não falei isso. Alguém imaginou e escreveu que eu estaria chateado em algum momento. Mas eu não falei isso. Eu não falei com ninguém. Quem me colocou de um lado e ela do outro foram os jornalistas. Essa é a verdade. Eu sei a consciência de onde estou. Concluiu. Filho de Cláudia Leite vai se chamar Daniel. A cantora contou a novidade em entrevista a Angélica. Fim do mistério. Cláudia Leite revelou a entrevista a Angélica durante o programa Estrelas, exibido ontem, sábado, dia 26, na Globo. E seu segundo filho se chamará Rafael. Segundo a cantora, quem escolheu o nome do bebê foi Davi, o primogênito da família. Foi uma coisa incrível. Parecia uma cena de filme. Davi estava assistindo televisão e do nada ele parou e falou para mim e para o Márcio exatamente essas palavras. O nome do meu irmão é Rafael. Chego até a ficar arrepiada quando me lembro dessa história. Cláudia ainda revelou que perguntou para o filho o porquê da escolha do nome e direto Davi respondeu. Acho Rafael um nome bonito. Durante a entrevista, a cantora também revelou que fará pela primeira vez um chá de bebê. Resolvi fazer. Vai ser em Salvador, na casa da minha mãe, revelou. Mesmo com a promessa de que fará um chá de bebê, Angélica, que também está grávida, resolveu improvisar um e acabou deixando Cláudia com o rosto todo pintado de batom. Cláudia está grávida de sete meses de seu segundo filho, fruto do casamento com Márcio Pedreira. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Pedro Leonardo está proibido de receber visitas. O cantor apenas está sem som, acompanhado por familiares. Enquanto não se recupera a cirurgia realizada do tempo, Pedro Leonardo segue na unidade semi-intensiva do Hospital Cirilo Ibanês, em São Paulo, para repousar e não pode receber visitas. Nem mesmo o pai Leonardo foi ver o rapaz desde que saiu da UTI, no final da tarde, desta quarta-feira de uma instância. Segundo a assessora de imprensa de sertanejo, Ed Cui, Pedro está na companhia de sua mãe, Maria Patrícia Dantas, da madrinha Nani Venance e da esposa Thais Gebelain, ou Gebelain, que se revezam entre si para dar uma assistência a rapazes. Pedro Leonardo recebeu um cobre, ou melhor, sofreu um grave acidente de carro no último dia 20 de abril, quando voltava de um show em Minas Gerais. O cantor ficou 30 dias em coma natural e chegou a receber um respirador artificial para ajudar nas funções vitais. Quando acordou do colo, ele passou por uma cirurgia na perna esquerda para corrigir uma fratura no perna esquerda. Muito bom, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o João Paulo André Morim, edição 1981, de hoje, domingo 27 de maio de 2012. Fica por aí, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê com ele. É um dia muito boa vida, professora, professora. O pergunteu e o legal contigo, hein? Assim é a bota. Fui. A gente se vê com ele.